Deputados estaduais eleitos no Paraná. Eleição 2022. Veja a lista dos deputados estaduais eleitos pelo povo do Paraná. Foram eleitos 54 parlamentares para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Alep. Alexandre Cury foi o mais votado. Ele é do PSD. Partido do governador Ratinho. Confira a lista sem enrolação. Alexandre Cury, 236 mil votos. Márcio Nunes, 126 mil votos. Professor Lemos, 119 mil votos. Traiano, 116 mil votos. Tiago Amaral, 112 mil votos. Romanelli, 101 mil votos. Hussein Bacri, 97 mil votos. Requião Filho, 85 mil votos. Arilson Chiorato, 76 mil votos. Ney Leprevosti, 76 mil votos. Secretária Márcia, 75 mil votos. Marcel Micheleto, 73 mil votos. Mabel Canto, 70 mil votos. Ricardo Arruda, 68 mil votos. Artagão Júnior, 65 mil votos. Cobra Repórter, 60 mil votos. Delegado Tito Barrichello, 58 mil votos. Luiz Fernando Guerra, 58 mil votos. Renato Freitas, 57 mil votos. Paulo Gomes da TV, 55 mil votos. Gilson de Souza, 54 mil votos. Ducarmo, 53 mil votos. Maria Vitória, 52 mil votos. Alexandre Amaro, 52 mil votos. Ana Júlia, 51 mil votos. Gilberto Ribeiro, 51 mil votos. Thiago Burrer, 50 mil votos. Anibeli Neto, 49 mil votos. Batatinha, 47 mil votos. Luciana Rafa Gin, 46 mil votos. Goura, 46 mil votos. Cantora Mara Lima, 46 mil votos. Cristina Silvestre, 45 mil votos. Gugu Bueno, 44 mil votos. Mauro Moraes, 44 mil votos. Douglas Fabricio, 43 mil votos. Marcelo Rangel, 42 mil votos. Flávia Franciscini, 41 mil votos. Moacir Fadel, 41 mil votos. Marli Paulino, 41 mil votos. Alisson Van Delscher, 41 mil votos. Adão Fernandes Litro, 38 mil votos. Tercírio Turini, 37 mil votos. Marcelo Pacheco, 36 mil votos. Doutor Antenor, 36 mil votos. Soldado Adriano José, 36 mil votos. Evandro Araújo, 35 mil votos. Fábio Oliveira, 34 mil votos. Denian Couto, 30 mil votos. Matheus Vermelho, 29 mil votos. Samuel Dantas, 29 mil votos. César Melo, 28 mil votos. Luiz Corte, 26 mil votos. Esses foram os deputados estaduais eleitos no estado do Paraná, que terão mandato iniciado em 2023, 2024, 2025 e 2026. Serão quatro anos de mandato. Se o seu candidato foi eleito ou não, deixe nos comentários qual foi a sua opinião sobre essa eleição no Brasil em 2022. Agradeço a sua audiência e agradeço já o seu like, o seu joinha. Senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante pra você. Deus mandou falar que essa semana, essa semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e em dobro. Gostou do vídeo? Dá o joinha pra mim, deixa o like, curta, compartilha e se for possível, se inscreva no canal. Gostou do vídeo? E foi o like?